Gabriel, vamos com as últimas informações direto aqui do presídio Francisco de Oliveira Conde na tarde desta sexta-feira. O nome dos presos, olha, Antônio G. Denilson Simplício da Mota de 48 anos e Diego Lopes Nascimento de 25 anos. A informação é de que o Antônio G. Denilson e o Diego Lopes realmente teriam entrado aí em uma briga, em um conflito e receberam várias estocadas no peito, na região do abdômen, não deixando nenhuma possibilidade de espera por socorro. Confirmação então dos dois nomes, Antônio G. Denilson Simplício da Mota, 48 anos e Diego Lopes Nascimento 25 anos, ambos do pavilhão K. Legenda Adriana Zanotto